eu não vai não vai comer casalTHUZ na minha região e faz diferente aqui na linha como vocês fazem? isso não, não vocês colocam elas assim mas vocês dizem o maranhão, oi, oi você fala igual puta na chuva, não deixa o Pabllo falar nada então é puta no seco, que hoje não tá chovendo não é puta, não é isso que importa esse povo gosta de falar de uma puta, viu o povo gostava muito antigamente, mas agora, eu nem falo não eu já te avisei, que a Maria vai arrancar seu couro Eu só vejo falando um negócio de puta, gente. Mas eu nem sei o que é isso, não. O que é puta? E aquelas que estão passando de carro, elas falam assim, aquilo ali, é isso, é assim, é assim, é assim. É isso mesmo, Stênia. Gente, eu não falei nada, não. Eu não entendo esse negócio, não. O que é puta? Eu achei que puta era um rádio, porque está falando muito. O que é puta, gente? Ai, seu povo. Tchau. Tchau.